Localizado a 70 quilômetros de Cuiabá, Jangada está às margens da BR-163, principal rodovia que liga a capital ao norte do estado. A economia do município é composta pela agricultura familiar, pecuária e o comércio. E é nesse contexto que se destaca uma iguaria que dá água na boca e traz gente de longe para experimentar o sabor do produto que virou marca registrada da cidade. Eu sou o estado de São Paulo. Eu que estou vindo aqui com uma visita, né, aqui no feriado. Gostei muito, achei a estrutura aqui do evento bastante legal. O pastel, porque esse aqui é o segundo que eu estou comendo, é bem saboroso. Na noite da última sexta-feira, 8 de setembro, foi a abertura oficial do 12º Festival do Pastel de Jangada. Moradores da região e autoridades políticas, como o presidente da Assembleia Legislativa, prestigiaram o evento que virou tradição em Mato Grosso. Há mais de 20 anos trabalhando com o produto que rendeu a Jangada o título de capital do pastel, o comerciante Avacir Araújo fala que o segredo do sucesso está no sabor do produto. Nós temos de carne, queijo, frango e pizza, também fazemos carne com queijo, também temos uma linha de pastel doce, que é pastel de banana com canela, pastel de queijo com goiabada e chocolate com queijo, uma variedade. Diversas atrações movimentaram o festival. A dupla Nico e Lau deu um verdadeiro show de humor. Teve ainda apresentação da fanfarra municipal. E se de um lado o pastel é uma atração gastronômica, na outra ponta, comerciantes da região apostam alto em um outro potencial para divulgar o município. Através desse festival, o pessoal chega em Jangada e conhece o Jangada. Porque Jangada não quer dizer só aquela passagem de BR. Aqui nós temos moradores, temos ponto turístico no município e através desse festival a gente vai mostrar para a população. O festival do pastel marca o início das comemorações de 29 anos de emancipação de Jangada, comemorado nesta segunda-feira, 11 de setembro. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, viveu boa parte da infância no município. Ao falar sobre a necessidade dos moradores, o parlamentar destacou projetos para o desenvolvimento da cidade. Nós temos participado da discussão com o DENIT, com a Agência Nacional do Transporte, para que essa rodovia não prejudique a cidade. A cidade vive dela, o comércio vive dela. Então nós temos que fazer com que ela passe por aqui e que continue privilegiando esse comércio daqui. E também eu quero dar uma notícia para o pessoal aqui da região de Jangada. Nós acabamos de destinar 350 mil reais para fazer asfalto aqui dentro de Jangada. Esse dinheiro já está liberado, o prefeito Garrincha já pode assinar o convênio e já pode trazer esse dinheiro e começar essa obra. E nós temos 40 milhões de reais para a agricultura familiar. E desses valores será destinado uma parte para comprar equipamentos para o pessoal de Jangada também que está incluso nisso. O prefeito Garrincha destaca que o apoio político é importante para a administração, já que o município não dispõe de recursos próprios para grandes investimentos. Nesses quatro dias vai gerar em torno de uns 200 empregos indiretos ou direto no município. Então queremos sim agradecer toda a participação popular que vem da Baixada Cuiabana e agradecer, em nome da SEBREA Legislativa, agradecer o deputado Botelho.